Uma reação disparatada da JUF, absurda, porque não cabe greve, não cabe paralisação de juiz. Assim como cabe aos juízes determinarem a ilegalidade de greves em serviços essenciais, eles próprios deveriam chegar à conclusão de que a atividade de um juiz, a atividade jurisdicional, é uma atividade essencial e não é passível de greve. Um juiz não pode entrar em paralisação por razão nenhuma, a meu ver, muito menos por uma razão que diz respeito ao seu próprio bolso, uma razão pecuniária comezinha como essa. Eu acho que vem em boa hora a discussão do Supremo, já não era sem tempo de tratar desse assunto. Concordo com uma única coisa do manifesto da JUF, que deveria ter sido pautada junto à ação direta de inconstitucionalidade 4393, que trata de todos os penduricalhos da magistratura, não só do auxílio moradia dos juízes federais. Porque aí o Supremo teria a chance de limpar de vez isso que é um problema hoje, virou um problema grave. Tudo bem se o auxílio moradia era justificável em outros tempos, que os juízes tinham de se deslocar, não havia casas oficiais, qualquer que fosse a justificativa a seu tempo, esse tempo passou. Não há nada que justifique no século XXI, em 2018, você manter auxílio moradia e outras benesses que não cabem no orçamento público, não cabem na cabeça das pessoas que não recebem coisa com gênero. Juízes já têm inamobilidade do cargo, já têm caráter vitalício, já têm aposentadoria integral. Não cabem esses benefícios, não cabem esses penduricalhos. Juízes não são justificáveis e não são justificáveis menos ainda com essa justificativa leviana que os juízes têm usado de que isso é para suprir o fato de eles não terem reajuste há tanto tempo, de terem uma defasagem salarial de 60%, porque isso é picaretagem, isso é aproveitar que eles têm o direito de julgar ações e o fazer em benefício próprio, que é mais ou menos o que o André Asa tem cobrado aqui com razão do ministro Fux, que tem segurado esse caso e garantido benefícios dessa ordem à base de liminares. Quem pode dar um liminar, juiz. Quem recebe o auxílio moradia, juiz. Não é admissível isso, não é moral, não é mais aceitável, principalmente porque eles dizem que estão sendo alvo de perseguição por estarem promovendo uma limpeza aí na corrupção, justamente por esse novo trabalho da magistratura, uma magistratura mais aguerrida, uma magistratura que combate a corrupção, aí sim é que tem que se despojar desse tipo de argumento corporativista e desse tipo de benefício inadequado e obsoleto.